Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Toda semana porque eu acredito que o cara vai chegar lá Chega Caju? Chega, claro que chega Dessa vez a gente chega Lá em primeiro lugar É, me dá um motivo pra essa alforia toda Um não, te dou quatro motivos, é um, dois, três, quatro Tá bom? Quatro a um Pô, Livaldo, faz um tempão que a gente não ganha esse quebrado brasileiro Desde 71, pô! 44 anos, né Caju? Nós já somos o rei de Minas aqui, quebrado mineiro É com a gente mesmo, ganhamos a Recopa, ganhamos Copa do Brasil, ganhamos o Libertadores, agora eu quero Brasileiro de novo, tô com saudade, tô com saudade, tô com saudade Verdade, tem toda razão, eu acho que dá pra chegar Mas o campeonato é longo, agora me fala Uma coisa, Caju, tô olhando pra você assim O que você tem na cabeça pra ser tão confiante Desse jeito, você não tá me... Eu tenho uma crista aqui, ó Eu tenho uma crista aqui na cabeça Eu tenho uma espora no pé, eu sou galo doido Esse galo É do Caju Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se E se curtir o vídeo, clique em gostei Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais E se inscreva no canal, inscreva-se 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 Obrigado.